Senhor nosso Deus, gostaria hoje, através desta oração, de representar todas aquelas pessoas que por um motivo ou outro perderam suas convicções, estão desistindo dos seus sonhos, estão sem um direcionamento para sua caminhada, porque seus passos se enroscaram em muitas dúvidas, em muitos medos, muitas vezes tudo ocasionado por uma crítica destrutiva, por uma incompreensão, por alguém que não quer nos ouvir e acreditar que a gente tem sim capacidade para fazer isso ou aquilo. Hoje a gente vive um mundo cheio de inveja, cheio de cobiça e em muitas ocasiões alguém dá a sua opinião sabendo que aquilo dará certo, que alguém está fazendo o que é correto, mas que fala contrariamente para que a pessoa desista e assim lá na frente essa própria pessoa que fez a negativa possa dar sequência naquele projeto e roubar aquilo que é o sonho do outro. Então, Senhor Deus, te pedimos encarecidamente, se alguém está nessa situação de desânimo, de desistência, desperta, Pai, e faz essa pessoa entender esse seu filho acreditar, que ele pode sim todas as coisas no Senhor que o fortalece. O Senhor é aquele que nos renova todas as manhãs, que nos ajuda em nossas dificuldades. Tanto aquela dificuldade ocasionada pela própria situação de se tentar alguma coisa, porque tudo tem realmente o seu ponto, onde ali a gente precisa fazer um esforço maior e também nos ajuda naquela situação em que fomos praticamente, Senhor amado e santo, oprimidos a fazer de um jeito que não era o certo. Altíssimo Deus, tira do nosso coração a dúvida e resgata os sonhos daqueles que acabaram de dizer não vou mais sonhar, nada mais dá certo na minha vida. Quando não acontece uma coisa, acontece outra e o resultado é sempre o fracasso. O resultado é sempre zero, eu não consigo sair do lugar. Senhor Deus, não deixa essa pessoa materializar esse pensamento, que isso não fique invadindo a mente dela, que caia no coração a certeza de que temos talento, de que temos capacidade e de que vamos sim conseguir hastear a bandeira no topo, no monte da nossa vitória. Eterno Deus, quantas pessoas estão rastejando nesse momento, impossibilitadas, Pai, de dar sequência no que começaram. E elas, no fundo, no fundo, não querem ficar nessa situação, só que não encontram forças de reação, não tem ali mais ânimo para clamarem, não tem palavras para direcionar aos céus uma oração. Resgata a espiritualidade dessa pessoa. Resgata a vontade que ela tinha antigamente de viver uma vida bem vivida, agora vive como se estivesse morta. uma pessoa sem ação, sem atitude, um comportamento que não é o dela, mas que infelizmente por alguma situação foi adotado esse sentimento, esse comportamento. E agora isso está impregnado na mente, não sai do pensamento. Cruzou as linhas do coração e alcançou o profundo da alma. Porém, através dessa oração, nós te pedimos uma libertação. Alguém se prendeu dentro de si próprio. Não está encontrando a chave. A grade está fechada. Muitos cadeados foram passados. Mas o Senhor é aquele que quebra todo o cadeado e nos ensinou que pela fé, tudo de bom pode acontecer na nossa vida. Os montes se movem. Situações são transformadas. A água vira vinho. Deserto vira mar. Terra seca vira rio. E ali a gente bebe de uma água límpida. Transforma a vida do teu filho. Transforma a vida da tua filha. Já chegou um tempo em que se pediu até a morte, o fim dos dias. Porque de repente o céu azul se converteu num céu cinza, num céu bronze. Aonde se tinha esperança, a desesperança tomou lugar. Mas o Senhor pode novamente, Senhor, fazer o brilho voltar para essa vida. O azul celeste retornar. E esse cinza e esse bronze ser repreendido em nome do Senhor Jesus. É uma oração, mas eu falo com você, meu irmão. Eu falo com você, minha irmã. Levante a cabeça. Volte a sonhar. Volte a ter objetivos na vida. Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Senhor, inspira os teus filhos que eles tenham novas ideias. Que sejam fomentados novos planos, novos projetos. E que dessa vez, quem fique cego, cheio de dúvida e medo, seja o nosso adversário. O adversário de nossa alma que não nos quer ver bem espiritualmente nem materialmente. Porque ele sabe que se a vida terrena for limitada e houver ali privações de algumas coisas, também a nossa fé pode se abalar. Porque a gente precisa da parte material, que é a financeira, a saúde, a mental, para que a espiritual também esteja bem dentro de nós. Encerro essa oração te pedindo, Pai, fecha as portas do mal e abre as portas da vitória para esse teu filho que não mais acreditava, mas que depois dessa oração vai presenciar o milagre. A crença retornará. E no lugar da desesperança, a esperança tomará lugar. No lugar da dúvida, a fé reinará. A chave será reencontrada. As grades se abrirão. E daqui a pouquinho, como num sonho, esse teu filho já vai estar na rua, onde ali ele vai iniciar uma nova caminhada em busca do seu sonho, que se concretizará e em breve tempo será alcançado. Tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado filho, que vive para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto